Mais tarde, Thomas encontrou o Sr. Handel. Thomas! Falou o Sr. Handel. A árvore de Natal é... alta, verde e pontuda. Concluiu Thomas. Obrigado, Sr. Handel. Eu não preciso de sua ajuda, não. Sr. Handel ficou confuso. Mas Thomas já tinha ido. Thomas entrou em um depósito. E o Rust estava lá. Olá, Thomas! Falou alegremente. Posso ajudar? Não, obrigado, Rust. Falou Thomas rapidamente. Ele olhou em volta. Não via a árvore em lugar algum. Thomas começou a ficar preocupado. Thomas entrou em outro depósito. Olá, Thomas! Falou, Scarlett. Posso ajudar? Thomas não queria que outro trem pequeno zombasse dele. Não, obrigado, Scarlett. Respondeu. Então, ele viu. Era uma carga longa e pontuda num vagão. Ela estava coberta por uma grande lona. Eu achei! Falou Thomas animado. Sr. Topham Hatt espera por sua árvore. E a árvore? E a árvore? Perguntou o Scarlett. Mas Thomas já tinha ido. E a árvore? E a árvore? E a árvore uma deaterialный... ...